Por que o preço da sua Harley Davidson usada vai subir, vai subir muito, muito, muito no segundo semestre? Quer entender? É, aqui, agora, no seu Moto Diário. Já vamos para o vídeo, pessoal, mas eu não posso deixar de dizer a vocês que se você quer que esse canal continue fazendo vídeos diariamente, se inscreva como membro desse canal, apoie o canal para me ajudar a fazer o seu vídeo diário, o seu Moto Diário, beleza? Ao que tudo indica, pessoal, eu tenho feito uma análise minuciosa das reportagens que são publicadas nas últimas semanas e até mesmo nos últimos dias nos sites internacionais, nos sites de motorcycle news, né, de notícias sobre motocicletas nos Estados Unidos. E todos eles, eles são incisivos nas reportagens, principalmente depois do que foi publicado aí pelo The Wall Street Journal, né, dizendo que a Harley Davidson tem uma mudança na política interna de acordo com o novo CEO e ela vai começar a diminuir a produção de motocicletas, né, reduzindo modelos, opção de cores, né, a Harley, a ideia da Harley, e esse é o vídeo informativo para falar sobre isso, é diminuir a quantidade de modelos, nós já falamos sobre isso num vídeo anterior, publicado na semana passada, e também a quantidade de cores, e mais importante, o número de motocicletas produzidas por ano e uma concentração da produção de motocicletas nos Estados Unidos para atender o mercado americano. America first, né, Estados Unidos primeiro, põe o meme aí. America first. Uma notícia publicada aí, alguns dias atrás, no site de notícias de motos, o Jalopnik, nós já trouxemos algumas reportagens desse site, diz exatamente isso, que a ideia do novo CEO é diminuir a produção nacional de motocicletas, focar em um mercado interno, exclusivo, e principalmente focar naquelas motocicletas que tem mais saída, são aquelas que vendem mais, tá? E o que é mais importante, o que está deixando aí, é os dealers, a gente chama de dealer em inglês nos Estados Unidos, que são as concessionárias, né, chamam de dealerships, né, são as concessionárias que representam a Harley Davidson, né, Harley Davidson é uma franquia, né, galera, então o cara compra o direito de vender a marca e monta toda a concessionária sob a ótica Harley Davidson. E as concessionárias são as mesmas aqui, nos Estados Unidos, no Japão, na Argentina, no México, no Paraguai, no Uruguai, é o mesmo formato, podem ver que os prédios até se parecem bastante, né, oferecem aquele lance do café da manhã, mas o que está deixando a galera de cabelo em pé é que o presidente foi categórico em afirmar o seguinte, nós não produziremos mais motocicletas para vocês neste ano de 2020. O que quer dizer isso? Traduzindo em miúdos, galera, quer dizer o seguinte, olha que loucura isso, galera, quem já imaginou isso? Assim como era lá na década de 80, década de 90, as motocicletas somente serão feitas sob encomenda. O que quer dizer isso? É o seguinte, que as motos que estão no pátio hoje, ou no showroom, das montadoras, das revendas, tá, das revendas, elas estão ali para vender, pronta entrega, mas se você amanhã quiser comprar uma Harley Day Y0, obviamente isso não vai acontecer, porque a gente não tem bala na agulha para comprar nada zero. Vamos falar a verdade, né? A única coisa que a gente consegue comprar zero, talvez seja uma CG Titan ou uma YBR, porque disso a gente entende. Mas enfim, estou brincando, pessoal, obviamente tem vários inscritos aí que compram motocicletas zero, não é o caso deste que vos falo no canal, que não tem dinheiro para porcaria nenhuma, mas enfim, se você quiser a sua Harley Day Y0, basicamente você terá que entrar na fila e esperar de três a quatro meses, tá? Entre 90 e 120 dias para ter a sua motocicleta fabricada dentro da opção limitada de cores e modelos que serão anunciados aí, muito provavelmente, no segundo semestre de 2020, né? O anozinho difícil, hein? É coronavírus, é fechamento de indústria, fechamento de comércio, né? Paralização da produção mundial quase de motocicletas. Então estamos aí sendo acalentados por esse pós-vírus aí, que obviamente vai mudar a polarização mundial com certeza absoluta. Mas voltando para Harley Davidson, como eu disse, isso não é um canal de política, foi anunciado isso aí, tá? Está deixando os dealerships, as concessionárias de cabelo em pé e muito provavelmente o que nós vamos ver deste ponto em diante é uma supervalorização das motos Harley Davidson usadas. Por quê? É mercado de oferta e procura, né? Se você tem muito produto novo sendo fabricado e liberado no mercado, você tem uma depreciação no preço da motocicleta usada. É normal isso. Apesar de que, pelo menos aqui no Brasil, as motos da Harley Davidson especificamente, elas desvalorizam muito pouco. Mas o que nós vamos começar a ver a partir de agora, principalmente a partir do segundo semestre, quando essas medidas forem oficialmente anunciadas pela empresa, porque até então é uma especulação do mundo jornalístico, mas uma especulação bem fundamentada e publicada em jornais de peso, que não são fake news. Então, quando isso for anunciado, a gente vai ver uma supervalorização, um aumento considerável no preço das motocicletas usadas. Então, a dica para você nesse vídeo de hoje, nesse vídeo informativo de moto diária é o seguinte, se você está esperando para comprar a sua Harley Davidson usada, meu amigo, vá lá e compra. Se você está com o dinheiro na mão, já tem um negócio em vista, não espera por esse anúncio da Harley Davidson americana, porque isso vai mexer com o preço das motos usadas. Pode ser que a sua moto que você está namorando hoje aumente de preço consideravelmente, 3, 4, 5 mil reais. Não dá para prever, talvez eu vou estar trazendo informação muito prematura de quanto será esse aumento, mas eu peço a você que se atente para esse fato. Essas notícias estão explodindo nos Estados Unidos, é uma medida pós-Covid, e se liga aí, tá? Fica de olho na sua motocicleta, porque mudanças vão ocorrer. Então, resumindo, diminuição na quantidade total de motocicletas produzidas nos Estados Unidos e no mundo, vão enxugar a quantidade de modelos e a disponibilidade de cores, focando as vendas ou a produção, me desculpem, apenas aqueles modelos que têm mais saída, e obviamente isso vai variar de país para país. Então, isso vai, com certeza, diminuir a quantidade de motocicletas novas que são disponíveis, que estão disponíveis a todo momento, e colocando as pessoas na lista de espera, isso vai fazer com que o mercado das motocicletas usadas seja aquecido, e esse preço vai subir. Beleza? Concorda comigo? Discorda de mim? Não interessa? Comenta no vídeo, deixe o seu comentário para enriquecer essa discussão, para a gente poder fomentar essa conversa aí com os nossos queridos telespectadores aqui do canal. Beleza, galera? Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo informativo, o Moto Diário. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de deixar o like. Se você recebeu esse vídeo pela primeira vez pelo algoritmo do YouTube, se inscreva no canal. Já somos mais de 4 mil, todos juntos, todos os dias, aqui, no seu Moto Diário. Beleza? Divulga o vídeo nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Passa por Sinal de Fumaça para os seus amigos, peçam para se inscreverem aqui no canal. Se inscreva como membro para apoiar o canal. Beleza? Estamos todos juntos e muito obrigado. Daqui a pouco eu volto. Uma excelente semana a todos. Vai. Valeu.